E aí, galeras e galero! Até que enfim, um vídeo nesse canal responsável, cara. Hoje eu vou ser responsável e seguir as regras que vem atrás das embalagens, dos pacotes lá, com as informações que cada pessoa tem que comer pra ficar saudável. Tipo, se comer mais que aquilo... Não é saudável. É. Tá bom. E também serve pra pessoas como o Richard pensar no próximo e não comer tudo sozinho, porque aqui em casa o Richard pode ver nada que ele tá comendo já, esse pão sudo. Então serve pra pessoas como ele. Se você é assim, essa tá beleza pra você também. Não, mas tem uma coisa que eu não como. Pavê. Porque não é só pavê, não é pra comer. E eu vou ter que aguentar desse jeito por 24 horas, comendo apenas só o valor nutricional. Olha que nome mais genial, você tá ligado que o bagulho aqui é doido? E desse jeito eu não mando aqui no biscoito. Tá ligado que aqui é salada? E na salada você coloca uma colacha molhada? Tudo. Então já se inscreve no canal, confere se o sininho tá ativado pro YouTube e as notificações pararam você, porque ele não envia esse bosta, esse YouTube. Mentira de eu. E também me segue no Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui na tela. Com o mesmo user, você também pode me seguir no TikTok, mano. Eu tô passando muitas coisas da hora lá. O TikTok tem muito videozinho. Da hora mesmo, parça. É verdade. Não, me segue lá. Também usa meu código que tá aparecendo aqui na tela pra você ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e ficar muito rico com o TikTok fazendo dancinha. E é isso, vamos suportar agora por 24 horas. Mano, até amanhã tem muito chão pela frente e muita pouca comida. Mano, é errado isso, porque as informações... É errado isso, porque as informações nutricionais... Nutricionais? Ela é muito pouco, parça. Ninguém consegue sobreviver comendo aquilo que elas falam. Mas é isso, vamos fazer filtro. Bora para o primeiro alimento do dia. Então tem que seguir essa receitinha aqui, gente. No caso dessa bolacha, que eu não vou mostrar o nome porque não pagaram a gente. Informação nutricional, olha lá, porção de 30 gramas, 3 biscoitos. Ou seja, eu vou morrer de fome. Vamos lá, é só isso que eu posso comer de biscoitos hoje. Não é biscoito, é bolacha. Eis a questão. O que você fala? E também pra acompanhar, vou tomar um leitinho da vaca. 200 ml, um copo. Então vou poder tomar só um copo de leite. Não, mas tem que ser 200 ml ou um copo. Quer ver? Esse aqui também é um copo, ó. Tá, mas tem que ser 200 ml. Então tem que ser até aqui desse copo. Leitinho já está colocado ali no copinho. E uma porção é 20 gramas, ou seja, duas colheres de sopa. Então vamos colocar duas colheres de Nescau. Nossa, mas não, só pode ser de sopa. Uma refeiçãozinha super fit. Olha, até que enfim, eu sou fit, Zika. Mas... Eu estava precisando mesmo criar forma pra esse corpo sarado meu. Nossa, tem forma mesmo, hein? Forma de graveto. Então é isso, até quando eu não morrer de fome. Me deu fome, me deu fome. Eu quero comer alguma coisa. Só que eu tenho que comer em quantidade mínima. Para esse som, porque agora... O mundo... Onde para de rir? Você estava ouvindo, Lorena? Não, porque você não é meu mundo. Gente, achei uma goiabada. Eu acho que vai estar muito bom pra matar a minha fome nesse exato momento. Então eu tenho que comer o que fala aqui. Mãe, que tamanho que é uma fatia? Tem que ter 40 gramas. Pega lá, Lorena, 40 gramas no jardim assim, ó. Olha lá, a Viola, né? Mãe fazendo piadinhas. Pega lá 40 gramas pra ela. Um dedo? Olha lá, ó. Diz o raciocínio do meu pai aqui. Deixando dele, funcionou e falou que são 40... Um dedo. Você vê de que dedo? Tem um dedo da mão, tem um dedão, tem um dedo do pé. Mas se for o dedo do pé, é estouro. Porque eu vou comer quase que cansa com um dedo. Mas se for o dedo do pé, eu vou falar mais desse tamanzinho. Mas se for o dedo do seu dedo... Tá zoa? Esse é um pedacinho de 40 gramas? O que você tá fazendo? Não quer me dar não? Isso quer pra vocês? Eu posso cortar da metade. Tá me deu tudo. Não, mas tá certo. Eu acho agora que... Olha, pesando aqui com meus cálculos mãozais... Tem 40 gramas aqui sim, então... E você vai jantar só isso hoje? Não, né? Na hora da janta eu vou comer também o indicado... Como que é o indicado? Eu tenho que procurar no YouTube, no Google e ver qual é o indicado jantar. De uma forma a modo nutricional. De uma forma a modo trad... A modo o quê? Nutricional. Nutricional? Isso. Você vai comer essa bacinha inteira de alface. Verdade, né? Não. Alface não tem restrição. Acho que pode mandar alface pra dentro. A carne, o arroz, o feijão, a cabotear... Então eu vou matar a minha fome antes que ela me mata. E aí, até a janta. Chegou a hora da janta, mano. Então bora montar um prato com tudo correto de valor nutricional. Tá ligado? Aquele que você tem que comer pra você ficar fitness. Eu vou montar dois pratos. Um prato como eu comeria normalmente. O meu janto normal, né? Porque todo mundo tem que jantar todo dia. Janto também todo dia. E um prato de como vai ser com valores... Às vezes eu erro esse nome. Mas eu sou um burro. Valores nutricionais. Exato. Deixa que eu já monto um prato pra você aqui, ó. Não, mas o prato tá montado já. Só tem que comer a comida dentro. Não, agora tá. Não, você montou num prato. Então bora. Esse é o prato que eu comeria normalmente. Sim, um prato de pedreiro. Do jeito que gostamos, né? Mizinha e barrigula. Só que parça. Esse é o que eu vou ter que comer. Um prato raso que nem tem volume. Parece que eu tô comendo numa folha de papel. Porque eu tô gravando um vídeo de ter que comer comida de valores nutricionais. O quê? Nutricionais. Como? Isso entendeu mesmo. Tem que comer pouco? É, tem que comer tudo que fala nos pacotinhos aqui, ó. Tipo, aqui fala tantas gramas. Aí tem que comer o que fala ali. E tem um isso. Eu como um isso. Olha a diferença entre os dois pratos juntos. Esse aqui é fundo ainda, parça. Só que eu tenho que começar daqui hoje. Esse aqui vai ser meu hoje. Esse vai ser o seu. Ah, coisa que nem é todo dia o seu, né? Ô barriga. Senhor barriga. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora já comer que eu tô morrendo de fome. Mano, ontem eu comi aquele pouquinho. Depois eu fui dormir. Porque eu não consigo, né? É a mesma coisa que você dá uma banana com o elefante. Ele vai ficar com fome. E eu tava com fome ontem. Eu peguei e disse, mano, vou dormir porque eu tô com fome. E eu vou ficar gastando a melhor coisa pra comer, não. Mas é de manhã e vamos ver o que tem pra comer aqui. Nossa, tem nada. Normalmente... Nossa, fica um boné, peraí. Bem melhor, né? Não. Eu costumo tomar leite nesse copo, mano. Deve ter uns 400ml, 300ml aqui, não sei. Mas, né, com o meu videozinho, eu tenho que tomar nesse aqui. Olha a diferença. Que? Tô falando isso aqui de leite. Achei esse bolinho. Ele vai ser perfeito pra minha última refeição, cara. Aqui, ó. Tô falando que ele tem 97, galerinha. Não tô falando nem as porção, porque ele já é a porção, né? Então você comer um desse daqui já tá super bom. Então bora comer essa bodega. Você sabe como abre um bolinho? Não, você só acha que sabe. É assim que abre um bolinho, ó. Opa, deu errado. Perda de novo. Mentira, tá, gente? Vai, vai, Cristiano, não sei se eu falo nesse canal aqui não, viu? Porque... Nossa, veio com puro chocolatinho em volta. É uma delícia. Isso é ruim. Ainda bem que tem esse chocolatinho aqui, porque aqui dentro parece que tem gosto de... Puxa de lavar a louça. Ainda bem que é a última refeição. Galitinho tá bom. Se fosse ver, não adianta nada isso daqui, né? Porque eu vou comer certinho durante um dia. Amanhã eu vou tá tuxando uma panela com feijão, arroz, linguiça, salsicha, bacon, ovo. E vai virar bem na bosta de sempre. Aqui, mano, eu não engordo. Eu como e não engordo. Tem a parrinha de talba. A gente sofre. Sofre, mas comendo. Encerrou esse meu dia comiloso. Comiloso não, né? Porque se for seguir a regra desses trequinhos, mano, que fala, você não come nada. Tem um X-tudo lá. Eles falam assim, então, você só pode comer dois alfaces. Tá mutirando? Não, não, para. Será que tem alguém no mundo que segue essas regras? Todo mundo, se for comer, pega assim, olha, não, pera aí, ó. E você tá falando que eu só posso comer apenas dois biscoitos desses 495 mil biscoitos. Então, se você é assim, você é um louco, mano. Ou não, né? Você é certo, não sei. Não sei, gente, gente, para de me ouvir, por favor. Mas é isso, Bananinhas. Nossa, aqui, adobe pro meu filho, gente. Seja educado. Adobe pro meu filho, por favor. Oi, gente. Então é isso, Bananinhas. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Vocês já sabem. Então, o que você vai passar se você precisar ter que comer apenas coisinhas que tá... Não sei falar o nome daquilo, gente, até agora. Eu tô gravando esse vídeo faz horas, não sei falar o nome disso. Mas vocês entenderam, né? O valorzinho daqueles que tá aqui... Mas eu sobrevivi e é possível sobreviver, sim. Eu que sou muito guloso mesmo, gosto de comer aí, aquilo lá pra mim. Foi bem sufocante, mas foi bom. É bom. É bom, gente, comer de vez em quando assim, né? Mentira, é bom nada não, gente. Come mesmo aí, né? Deixa seu like já nesse vídeo. Compartilha pra todo mundo, mano. Me segue no Instagram e no TikTok pra você ganhar dinheiro. E não é no TikTok, não esquece, gente. Me segue lá. Me segue em tudo, gente. Porque é só coisa de qualidade que eu posto. Queria que fosse verdade isso também. Não, mas é sério, é muito engraçadinha as coisas que eu posto lá, então... Me segue lá. Lás, né? Porque são várias coisas. Me segue lá. E vocês querem uma dica? Coma banana porque é saudável, pra demorar mais pra morrer. Ah, não sei. Você faz esse vídeo ao contrário. Tipo, ao invés de você comer só o que tá falando ali, você comer o triplo. Aí você morre de... Não sei. Por que você morre se você comer muito, gente? Me fala aí, deixa aí nos comentários aí. Me fala aí o que eu ia morrer então nesse vídeo. No final. Eu não tive ideia. Espera, 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 espera aí. Que eu tenho um negocinho muito legal pra falar pra vocês, mano. E se você se interessar, vai ser muito bom pra você. Tem um amigo meu que ele mexe com várias coisas de computador, tipo software, tipo... Como mexer em tal programa. Mano, é sério, é muita coisinha. Você não sabia que você pode aprender lá naquele canal. Que é isso que tá aparecendo aí na tela, mano. Então eu quero que você vai lá nesse canal, se inscreve. E quem for lá e comentar bem pelo banana, eu vou tá curtindo o seu comentário. E se me mandar print lá no Instagram, eu vou tá respondendo vocês, mano. Então, se você conhece alguma pessoa também que se interessa nisso. Se quer saber mais sobre isso, sobre computadores, instalações e programações. Que é isso que ele ensina, ele também faz várias lives. Já indica o canal dele, se inscreve lá também. Fala uma pessoa se inscrever, todo mundo lá se inscrever. Ele também me ajuda a fazer várias coisas aqui no meu computador, não tá humano. Ele também é um bananinha, então se inscreve lá. E aprenda um pouco mais sobre computadores, tecnologias e tudo mais. O banana é muito louco esse negócio, é muito difícil também. Só que ele ensina tudo certinho lá e é muito bom. Então é isso, bananinhas. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho